Desafio-te a vestir todas as camisolas de clubes que ganharam a Champions League e Europa League. Ok. Temos aqui as camisolas. Eu estou com uma camisola interior e vou vestir por cima da camisola interior. Então vamos tirar a do Glorioso. É a Salve. Eu não sou do Benfica. Mas pronto. Eu tenho as camisolas dos clubes todos portugueses. Mas só o Porto e o Benfica ganham a Europa League e a Champions League. Do Benfica já está. Vamos ver o que é que vai sair agora. Também tenho dos que... Não tenho dos do... Ai, como é? Destruí-lo porque eu não tenho a destino. Vamos lá tirar aqui mais uma. Onde saiu a do Borussia. Vamos lá vestir aqui. Aqui já. Estão aqui mais. Aqui do Borussia. Saiu a do Borussia Dortmund. Como vocês podem ver aqui. Já vos mostrei. Vamos lá vestir aqui. Ai, meu Deus. Pronto. Do Borussia também já está. Para ainda. Já está. Pronto. Já está. Vamos lá tirar o que falta. Futebol clube do Porto. Vamos tirar do futebol clube do Porto. Não tenho a deste ano. Também tenho a do ano passado. A da temporada... Vim de 21. Agora nós utilizamos a de 21-22. Agora vamos ver o que temos aqui mais. Vamos lá ver o que temos aqui mais. City. Olhado. O City ganhou a Europa League. City não tem Champions League. Infelizmente. Não. O City merecia. Foi a final com o Chelsea e se lixaram. É triste, não é? Tem... De para casa do City tem manga comprida. Só falta mais duas. Já choveu. Vamos lá ver. Essa aqui é um bocado complicado. Agora vamos tirar... Ai, fogo. Vamos lá ver. Temos aqui mais. Sevilha. Vamos lá vestirar do Sevilha. Fica bem quente. Estas duas. Eu não sinto também. Pisa. Vamos lá vestirar do Sevilha. Vamos lá vestirar do Sevilha. Vamos lá vestirar do Sevilha. Vamos lá vestirar do Sevilha.